Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo bom por aqui? Estou aqui na Filadélfia, Pensilvânia Esperando um cliente aqui para entregar um carro São nove e pouca da manhã Dei um puxão, soninho ali Cheguei e me suei todo A gente tem que parar aqui num estacionamento pertinho da casa do cara Porque a rua é bem pequenininha para andar com Para entrar com o jacarézinho Lá dentro Os apartamentinhos ali Isso aqui é uma parte até bonita da Filadélfia Tem uns lugares aqui que é feio demais Isso aqui é um Toyorinha R4 Dois mil e quatro Eu acho o carrinho velho Toyorinha R4 Trouxe lá de... do leilão de Massachusetts Vê se esse cara aparece aqui logo Dá uma olhada nessas Stripes aqui Agora eu vou ter que dirigir De uma hora e meia a duas Para entregar esse terceiro aqui Diz o Boss que Provavelmente eu vou voltar vazio Porque a Dispete está ocupada Pegando carro Pro caminhão que está na Georgia E está ruim para pegar carro lá Então ele está Está lá Aquela que vai descargar as energias Para pegar carro Pra Cegonha Bonitinho aqui Essa área aqui não é feio não Ali é uma pizzaria Lavanderia também Lá eu acho que é uma farmácia Desculpa a minha voz aí pessoal Que eu estava dormindo ali Cheguei aqui onde eu estou Sete horas da manhã Ai E aí Também não é que está com o papel No ar condicionado Fui tirar um sono ali Babei Tudo suado Coide Tudo suado Misericórdia E bandeira Olha aqui Essa bandeira é bonita demais Eu acho as duas Brasil e Estados Unidos Tanto que eu Tanto que eu Nas duas aqui Depois eu tenho que fazer um vídeo de carro Pessoal Tô eu tenho que fazer um vídeo de carro É igual Que aqui é o carro da Toyora Que o pessoal Curte mais É o Camry Que é seis cilindros É Aí seis cilindros pro Brasil Pesa né Pessoal não é chegado não Ali eu já tem uma corolinha Tá vendo Bonitinho Esse modelinho de corolinha É um carro pequeno Não sei do que se trata Eu sou um pouco impaciente Eu não gosto Não gosto muito Faz pena Ninguém não O tio tá de máscara dentro do carro Então aí é Mas lá é aonde né De máscara dentro do carro Sozinha que tá Como a pessoa não tem agonia Será que eu costumo ficar usando aquele troço Ali não é possível Eu entreguei mais cedo Meu primeiro carro Foi às Seis e meia da manhã São seis horas Foi um Honda Civic E agora eu tô com esse Batido aí É um acorde Que eu acho que não tem aí também no Brasil não É mais comum aí o Civic né Tá ajudiadinho Não sei nem que ano que é esse bicho aí Deram ali uma porrada Na traseira Será que é o cara Que tá chegando aqui Não sei se é Talvez seja Ei buddy How you doing man Why you sleeping Why you sleeping Yeah man I didn't know you was coming This is early Yeah Hello you My name is Eddie Toy I'm looking for a place please Hã No não Oh I'm sorry How much I owe you 3.25 Ok let me get Yeah I'm looking for a wound I've been looking for a wound What the excepto O cara chega falando Com alguém no telefone E aí vem tal de cumprimento, aí ele fala um negócio, você porra, tá falando comigo? Não, você responde cara, não tô no telefone Porra, mas ele vai pegar o dinheiro pra não pagar e eu vou vazado aqui, aí tá uma sombrinha boa aqui, ó Quem tá sofrendo com ar-condicionado ali igual eu, ai Jesus Agora eu vou pra cidade, Bethlehem, acho que é isso o nome dessa porra lá, lá perto de Allentown Deixa o último carro lá e no caminho já resolveu se vai vazar ou tá vazio ou se vai pegar alguma coisa por lá mesmo Eu já avisei, ó, como é, como é umas entregas assim, como é umas entregas assim Deixa eu ver uma vez aqui, ó Como é umas entregas longe, tem que pegar os carros pertinho um do outro se for pegar pra voltar Porque senão não dá tempo não Eu só vou, eu vou, eu devo chegar mais de meio dia, meio dia por aí Lá nesse último carro pra entregar aí Se tiver que ir pro Manhattan ou vir pro lado da Fladeira de novo pra pegar carro Aí moe o doce Gente, vou descer vocês por aqui, vou receber do Do, do camarada aqui Um beijo, um abração Como diz o meu amigo farmácia, um upa apertado Um abraço aí farmácia Depois a gente Fiz esse vídeozinho curto pra vocês aqui Tá beleza? Aqui ó, o jacarezão O anabê O cara tá ali naquela vana branca ali Meu, vou sair vazado Pegar umas ruazinhas apertadas aqui agora pra sair Sair vazado daqui Abraço a vocês, fiquem com Deus Até mais Tchau 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 Tchau